Nossa, lotado, tô vendo Então vamos na roda de trás Na roda de trás? Não é melhor nós ficar aqui? Espera o carro, Zé A moto acho que não passa aí não Bata, caralho Desce Baixa, Zé Segura aqui a ponta Tá rodando, Zé Tá rodando Ele tá rodando ali Não, não, não Olha aqui, ele parou A rata aqui, ó Eita Listradinho no chão Não vi, galera Juro A moto tá parada, ó A lenta aqui, ó Eu não vi o listradinho vindo, mano A linha desse tá aqui, ó Vezé, look Escapou A lenta aqui, ó A lenta aqui, ó Cheguei Tá pegando Tá pegando Aê Você é louco Tá pegando, galera Cheio de linha Você é louco Tem que puxar de trás Você é louco Que pipão, mano O cara vai tesourar Só rabiola ali E aqui, ó De dois, Zé De dois, bichão De dois, Zé Você é louco Olha o outro Vem lotado, Zé, ó Aqui, Zé, ó Ademindo, ful Rapaziada Esse trecho aqui Eu vou narrar pra vocês Que fica melhor Que se eu ficar escrevendo Nessa hora Que eu gritei o Zé Era mais fácil o Zé voltar Vim de encontro comigo Porque eu tava vendo A linha da pipa Vendo cheia Você vai ver Que eu já Vou falar que eu tô vendo a linha Se o Zé volta De encontro comigo Era muito mais fácil A gente ter pego E ter trazido a pipa Porque ela ia subir Vocês repararem Eu tô sem réu Aí eu fico pensando Também foi boa Que eu fiquei pensando Taco a lata Ou espero pra trazer meu réu Porque não tinha ninguém Nessa rua Então eu acho que seria mais fácil Só que o burro aqui Na hora que amarrou o réu Eu dei um nó só Olha, tá baixinho Só vou dar um nó E vou tacar o réu pro alto O réu escapou Aí eu fiquei pensando ainda Eu falei O que eu faço? Amarro o réu Taco a lata Nesse momento Você fica com a cabeça Minha, mano Aí eu falei Bom, vou tacar o réu Aí vocês vão ver Que tá aqui o réu Olha, a linha tá baixinha Eu acerto o réu E já começo a puxar Você vê, ó Acerta o réu E já começa a puxar Só que a rabela Nessa hora a rabela Pipa já tava enroscada Se o Zé tá comigo antes Era mais fácil Da gente ter Dava uns toques Vim trazer a pipa E ele corria de encontro Com ela e trazia Aí infelizmente, mano Eu vou até cortar daqui Pra frente Porque a pipa não veio Essa foi a parte Que ela não veio Mas enfim Praticamente peguei Os quatro seguidos aí Que veio Só não consegui trazer esse Na verdade a gente pegou cinco, né Pegamos o orelhinha Pegamos o listrado O taqueado O cruz E esse agora É nóis O que foi isso agora? O que foi isso? Aí rapaziada Os três Peguei esse Aparei esse E peguei esse na rua de cima Peguei aqui agora O outro Você correu pra lá Não sei pra que Tá pego E o que veio agora Cheião Que eu peguei Você não aparou o branco Tava baixo Aparei esse aqui O pipa não tava no chão O outro caiu ali O moleque O moleque já tava ali já Aí rapaziada Agora tirar tudo do chão aqui Ih, que louco Peguei muitos, mano Tudo junto E aí Zé Três de uma vez E aí? É, eu peguei esse aqui também Só que não deu pra trazer Aí Esse aqui é o do Babau, né? Aí Babau Tá pego É nóis Oi? Tá tudo pego aí Tá tudo pego aí, ó É louco Tá tudo pego aí, ó Ó, vamos lá O carro aqui, ó A linha vai até aqui, né? Tá linha aqui, mano Arrumar as linhas, galera Os caras tá laçando ali já, não tá, Zé? Tá Vamos pra lá Ai, caramba Tomou, tomou, tomou Cadê? É isso aí, rapaz Ah, na barra espirta O branco ali foi cheio de linha Eu não vou ficar esperando o Zé aqui não, mano Cheião, galera, ó O linha dele tá... Peguei Tá em cima da moto Tá pego, galera Cheio De linha Ah, moleque Tá pego Cadê o Zé? E aí, Zé? Em cima da moto Fui olhar pro alto pra procurar linha Linha cai em cima da moto Tá pego É louco Cheião E aí, ó Será um zão top Caramba, Zé? Não vem, mano Vou baixar algo antes que os caras tentam tesourar aqui Não tá ali, mano Não tá ali, mano O tamanho das arbelas É louco, rapaziada O tamanhão, mano É louco Cheião Apegou Aí, Zé, pra você A mãe da raba Peguei mesmo Peguei mesmo Quer a linha pra você? Pode Pode pegar a linha Aí, rapaziada Dá a linha pra mim menor aí Tá pego Você vai enrolar toda, né? Firmeza, então Aí Vamos mandar a bolona É nóis, pichão Apegou Equipe chepeiros Arruma uma latinha Pra você enrolar ela aí Aí, galera Dá uma parzal Pra pegar mais Falou, mano Rapaziada, Zé tem um cabelo vermelho O que aconteceu do chão? Quebrou a vareta? Caramba, que zica Aí Peguei cheio de linha Achou, ó, o vermelhão Então, é que eu peguei o vermelho Eu voltei Achei que você já tava lá Dei a linha tudo pro menino Tem um menino ali, deixa eu ver Bastante também O vermelho O colorido Aqui Não, não, não Melhor lá, né? Ele vai passar tudo aqui alto, ó Vamos ter que pegar ele na avenida Senão ele passa pra dentro do parque Aí já era Cadê? Cadê? Peraí que eu vou parar aqui, Zé Desce Pirulitou, hein? Aí, mó pipona, mano Será que ele passa do parque pra avenida ali? Mó pipona, cê é louco Não quer tentar, Zé? Não dá, não Não vai passar não A linha ali, né? A árvore, né? Pra ter que sair Não é que o vizinho vai pegar assim Fala que não tem como entrar ali? Não Não tem como entrar Tristeza, hein? Desce Desce Eu fico aqui, galera Zé correu lá e eu fico aqui Peguei Já vim na rua O bagulho vem ficar lá em cima, hein? Pô, meu pai Ô, Zé Pega a latinha aí Tem linha pra caramba, mano É, rapaziada Eu acho que não sai, não Se sair aí Eu mostro pra vocês Vou, meu pai O que é o DJ B? Pera aí, Zé. Pera aí, pera aí. Fica assim, bichão. Fica assim, fica assim. Tá perda aí, Zé. Show. Pera aí, bichão. Pera aí, pera aí. Vai na calma. Pera aí, pera aí. Tá pego, mané. Não é nas árvores. Aí, rapaziada, é isso. Aí, rapaziada. Ganhei o pipo aí, ó. Nave, hein, bichão. Valeu, mano. É, nós, bichão. Brigadão, hein, mano. Tamo junto. Aí, carrascão nave. Isso aqui já vai ficar de enfeite, já. Ah! Oi? Aí. Pera aí. Pera aí. Já manda lá no grupo, ó. Pera aí. Não vai rasgar, não. Tá com ciúme, Zé. Tá com ciúme, Zé. Tá com ciúme, Zé. Tá com ciúme, Zé. Correu. Liga em Mineiro da ANZI.